e agora a gente vai fazer uma solda em uma chapa bem fina essa chapa aqui ó 0.4 olha a diferença de uma chapa para outra aqui ó essa aqui 1.2 essa aqui ponto 4 vamos fazer essa solda aqui e vamos ver o que vai acontecer se a gente vai conseguir soldar é uma chapa bem fina e aí e aí e aí e aí e aí e aí 20 amperes mínimo de voltagem e ela fura agora nós vamos colocar ela vamos dobrar ela aqui vamos colocar ela de canto para ver se a gente consegue soldar colocar aqui um grau de 90 graus 90 aqui vamos deixar no esquadro e vamos fazer o teste e aí 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 aí e aí E aí Vamos colocar elas em cima assim, uma em cima da outra. Vamos lá, vamos lá. 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 Aqui está o resultado da solda que a gente fez. Aqui ó, no perfil 08. Ela deu uns furos no começo aqui. A gente mudou a posição de solda do jeito de fazer e conseguimos fazer um cordão. Vamos limpar e vamos ver o resultado. Aqui como ficou a solda. Tivemos só uma leve limpeza nas laterais aqui. Aqui e lá, não fizemos em cima do cordão. Mas soldou bem. Consegui, fizemos um cordão sem parar. Aqui, que nem eu falei, no começo ela furou. Ela fez uns furos aqui no começo. Olha, uns buracos. Só que aí a gente mudou a posição de solda. E aí conseguimos terminar. Eu vou fazer um acabamento melhor em cima aqui e depois vou testar a existência dela. Aqui está o resultado. Aqui está o resultado. Olha só. Tiramos todo quase o cordão. Ela não trincou e não fez nada. Aqui é o outro lado que estava cortado. Porque nessa lata aqui, nessa espessura aqui, ela consegue uma penetração boa. E aí você pode tirar o cordão e que não vai ter problema. Desde que seja uma peça que não faça muito esforço. Essa aqui, no caso, para acabamento. Acabamento é ótimo. Esse perfil aqui, para os seralheiros, aí é uma máquina boa para fazer solda. Eu vou agora dar umas marteladas em cima nela ali e vamos ver o que vai acontecer. Se vai quebrar fácil ou não essa solda. Lembrando que ela está soldada. Só esse lado aqui. O outro lado aqui ela está aberta. Eu não soldei esse lado. Tem o sol aqui. Vamos tentar fazer, achar uma composição boa. Aqui. Olha, amassou o perfil. Aqui. Amassou ele. E não quebrou. Aqui. Olha como é que ele ficou. Foi achatado. E ela não quebrou. Para ver aqui, olha. Ela não, ela não trincou aqui. Ela não fez um trinco aqui. Ela só dobrou. Olha. Resistente mesmo. Outra posição aqui, olha. Esse perfil aqui, olha. 0,8. Está. O que ele ficou que nós batemos ele com o martelo. Ele não quebrou a solda. Então, o que nós fizemos até agora aí com essa solda, nos testes que nós fizemos. Soldamos chapa 2, 1.6, acho que era aquela outra. A 0,8 e a 0,4. A 0,4 galvanizada furou. Não conseguimos soldar. E essa aqui conseguimos soldar. Essa aqui, olha. Voltagem mínima e amperagem mínima da máquina. Que é 40 com voltagem mínima aqui. Uns 17, eu acho que é. Ela conseguiu fazer a solda aqui, olha. Nesse perfil aqui, 0,8. Está aí o resultado. E ficou até bem resistente. Certo, então, pessoal. Seria isso. Não esqueça. Inscreva-se no canal. Ative o sininho de notificações. Para ficar por dentro das postagens e das novidades. Um abraço e até mais. Um abraço e ative o sininho de notificações.